Deixe ir, não ligue não, na vida tudo é assim, Tudo vai ter um bom fim, e vai ser como você pediu, você pediu, você pediu, você pediu. Esqueça tudo agora, tristeza não consola, caminhos pernos vão surgir, flores lindas vão sorrir, Só pra você, só pra você, só pra você, só pra você. E vê se entra no embalo, vê se pensa no que eu falo. E vê se entra no embalo, vê se pensa no que eu falo. O Erandeira, Andeira, Andar O Erandeira, Andeira, Andar Olhe pra trás também Pois sempre há um alguém A esperar felicidade Sentir no peito uma vontade De ser você De ser você De ser você De ser você E vê se entra no embalo, vê se pensa no que eu falo. E vê se entra no embalo, vê se pensa no que eu falo. Tchau, tchau.